Namoro uma gatinha de 18 O fogo dela com as oncinhas de 50 Ai, 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 é lindo, bom demais Quando meta a mão no bolso, o fogo dela aumenta mais Ai, 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 tô feliz, tô indo à toa Enquanto tem oncinha, nosso amor tá numa boa Sou coroa, sou maduro, mas não velho nem capa A gatinha tá na minha, tá na mira do meu taco Rapaziada não quer nada, engatando a charré Mulherada tá com fogo, igual lagarto atrás de jogo Mas eu tenho o que elas querem Namoro uma gatinha de 18 E eu já passo dos 40 Mas apago o fogo dela com as oncinhas de 50 E ai, meu amigo Pino e os atuais Pelo oncinha, pelo bonito É isso ai, Chico e amigos da banda Universo Nela eu confio e acredito Namoro uma gatinha de 18 E eu já passo dos 40 Mas apago o fogo dela com as oncinhas de 50 Ai, 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 é linda, é bom demais Quando eu meto a mão no moço, o fogo dela aumenta mais Ai, 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 tô feliz, tô indo à toa Enquanto tem oncinha, nosso amor tá numa boa Sou coroa, sou maduro, mas não velho nem um caco A gatinha tá na minha, tá na mira do meu taco Rapaziada não quer nada, engatando a charré Mulherada tá com fogo, igual lagarto atrás de jogo Mas eu tenho o que elas querem Namoro uma gatinha de 18 E eu já passo dos 40 Mas apago o fogo dela com as oncinhas de 50 Namoro uma gatinha de 18 E eu já passo dos 40 Mas apago o fogo dela com as oncinhas de 50